Música Deixa eu dar as boas vindas a todos No segundo round do nosso encontro de tendências de águas hoje Agradecer de coração a Ângela Que fala lá desde Natal com a gente Eu já falei de você hoje mais cedo A Ângela acabou de publicar um livro chamado Êxodo dos Refúgios E? E? E que fala um pouco da experiência dos colombianos Esse trabalho dela com os colombianos no Brasil E a partir desse lugar dos colombianos Ela faz uma leitura crítica E analítica Dos processos De elegibilidade De integração Nas dificuldades e desafios Tanto da dimensão mais burocrática Quanto da dimensão do vivido também Dessas experiências Das tensões de percepção Então é um trabalho maravilhoso Então é um trabalho maravilhoso Acho que é realmente uma referência obrigatória Para quem estuda o tema Do refúgio no Brasil e na América do Sul Então queria agradecer muito a Ângela Pela disponibilidade do tempo Eu sei que a agenda dela Esse mês em particular Foi muito puxada Com vários lançamentos Vários encontros Muitas viagens Agradecer por você estar com a gente E poder compartilhar um pouco Dessa sua bela trajetória E dessa sua experiência No campo do refúgio no Brasil Somos um grupo heterogêneo Tá Ângela De alunos Professores De várias áreas Então a gente tem pessoas da letra Do serviço social Das relações internacionais Do direito Da psicologia Todos tentando Se aproximar da questão do refúgio A partir desses múltiplos olhares Então Só para te situar quem nós somos Alunos também de pós De graduação Professores Com mais e menos Ou menos familiaridade Na temática específica do refúgio Fabrício está aqui Então também Das instituições aqui do Rio Embora o Fabrício não esteja aqui Como cartas hoje Ele está aqui como Tá bom? Obrigada, tá, Ange? Tá, então Vou só afirmar Que o grupo está me ouvindo Sim Ótimo E então Agradecer a Carolina Pelo convite E aqui virou O que eu pensou Todo para que a gente Possa estar se comunicando Como a gente tem Contato com o funcionamento Do Skype Em algum momento Se a voz não chegar Se tiver algum problema Você que me avisa Para eu Resolver E além de agradecer A Carolina Aqui da Pública Eu queria Manifestar alegria Para encontrar no público Pessoas conhecidas Pessoas que já tem O meu ouvido Eu acho que demais E também Manifestar a enorme satisfação De saber Que mais pessoas E pessoas de outras áreas De outras disciplinas Estão de alguma maneira Se interessando Pesquisando E interrogando A figura do refúgio Isso é muito bom E talvez Então Comece por aí Porque na época Que eu comecei A fazer a pesquisa A gente já tem Comentado algumas vezes Isso com a Carolina O tema do refúgio No Brasil Era um tema Ou no direito E posteriormente A relações internacionais Mas com o que isso Tinha sido E ainda pouco trabalho A partir de outras áreas Então muito bom Que a lei da psicologia O serviço social A sociologia Se interesse Pela figura Do refúgio E eu acho que A história do Brasil É bastante particular Quando a gente vai E vê como essa figura É pensada Em outros países Ela foi Muito pesquisada Desde Muito tempo atrás Pela sociologia Ou pela antropologia Pela história Então o interesse É pensar Como no Brasil Também uma tradição De reflexão Sobre o refúgio Ela está muito marcada Ainda Pelo direito Pela eficiência política Pela relações internacionais Também Então Eu vou falar A partir Da primeira Da minha experiência Como pesquisador Colombiana Mas também Eu vou falar A partir da abordagem Antropológica Da enografia Que eu proponho É sempre difícil Falar É Pessoas Mães É meio chato Mas eu vou tentar Contar Como eu atendia Essa figura Nesse momento Já é bem difícil Saber Ou tentar Diferenciar Exatamente Como é Que eu percebi E é isso Antes da pesquisa Como é que eu percebo Agora Depois de ter dedicado Tudo o ano Para pesquisa E ter trabalhado Saber Como passamos Na produção Do livro Mas A primeira coisa Que eu queria Fazer É Pensar Que essa figura Do refúgio É uma figura Realmente Muito Deputada Ela guarda A questão Por muitas coisas Então Por exemplo A gente pode pensar Que eu acho Que essa figura Uma figura Crítica Diplomática Eu não estou Não sei se aliado Por aí Acho que não Mas a dissertação Da liada É bem interessante Da liada De Cacur Que trabalha Na Cáritas Porque é Como é Uma A figura Do refúgio É uma ferramenta Também E um elemento De interação Entre os Estados E funcionários Então Dizer Quem é Refugiado No plano Da diplomacia Internacional É de certa Fe Que país É excursor Que país Não respeita Os direitos Humanos Dizer Que país Produz Estudiados Não é Necessariamente Uma Resposta Concreta E evidente A materialidade Dos fatos Sociais Dos países Envolvidos É uma ferramenta Política Que a gente Está Com Países Que Que Despeita Os direitos Humanos Que não São colocados Paramente No julgamento Internacional Como são colocados Em outros países Não Não é tão importante Dizer Que A primeira Carpeta Dessa figura É uma figura Diplomática Política Que responde Por uma história Em que o Refúgio Foi definido Como uma figura De proteção Contemporânea Intato Nos Contros Dessa Assembleia Da Ouro Em Posteriores Desenvolvimentos Da política Internacional Após Segunda Guerra E a gente Entende isso Também Como Guerra Fria Então É muito interessante Que Se a gente Pense Que Os direitos Humanos O respeito Os direitos Humanos Virar O respeito Virou O indicador Do progresso E da Química Então Pensar no Norberia Dos processos Química E da Virou Um indicador De progresso De cada um dos países Para obter Esses direitos Faz Por exemplo Se algum país Desaparece Em um cenário Internacional Como o país Com uma Capacidade Faz esse movimento Com mais progresso Capaz De receber E de proteger Pessoas Com Com lugares Do mundo Não seriam Protegidas E esse é um jogo Bem interessante Que vai Abaciar de maneira Interencial E esse Simulado Então Seria uma primeira Dimensão Que eu acho Que é importante Vem Vários pontos Uma segunda Dimensão Uma segunda faceta Dessa figura Refúgio Para mim Consiste no fato De evidenciar Que ela é uma figura Administrativa Então Se a gente For pensar Por exemplo Quanto São Refugiados No A gente A gente Alicou Um pouco Relatores Que São Produzidos Pelo Acnur Por exemplo Em outros Que são Recomendidas Concredados Por esse A gente Em termos Deslocados Desforçadamente Dos territórios Pessoas Têm que Fugir Com Diversas Capas E não Penas Por As guerras Com o Barbeiro Mas Desse número Impressionante De pessoas A gente Sabe Que Aquelas Que Não Seam Chegar Até O Administrativo Dos Estados Nacionais Elas Serem Reconhecidos O Refugiado O Estado Nacional É Muito Pequeno Realmente Parado Com essa Grande Quantidade De Pessoas Que Estão Precicando De Alguma Forma De Probeção De Garantia De Direito Quando A 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 Descobrecida Quem Deve Descobrecida Quem Não Quem Seria Menos Unidado Ou Quem Seria Cleticado De Cisca Vigia É O Procetual De Cisca Cisca Do Estado Então Essa A Dimensão Eu Acho Que Também É Bem Importante A Figura Do Refúgio A Outra Forma Que A 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 Dessa Figura Eu Acho Que Vale A Pena Pentar Essa Figura É Como Uma Figura Com A Vem São Social Ela Produce Subjetividade Ela É Significada Equipada Disputada Utilizada Pelas Estruturas Para Além Dos Trânsitos Administrativos Estou Querendo Dizer Inclusive Muitas Pessoas Que Não Passaram Pelo Procurador Administrativo Por Exemplo No Brasil Para Ser Refrigados Essas Pessoas Muitas Vecinas Se Chamam A Si Mesmos Como Refugiados Ou Como Exilados Ou Como Perseguidos Enfim Mas É O Paz De Chamarem Como Refugiados Mesmo Passaram Na Estruturas Interessantes Para Ver Como Estruturas Em Porto No Distrito Social E Como Que É Vai Partir Com Projeito Como Aquela É Uma Disputa Inclusive Para As Pessoas Que Não Estão Conhecidas Uma Forma De Explicar Um Sentido Específico Na História Que Sua Dobra Se Eles Passaram Por Um Dormitor Que Eles Consiguerem Ficar O Dere Refugiado E Depende Que Se Dere Pós Descobrador Mecanismos Administrativos Eles Vão Resultar Essa Dura E Ela Circula Como Símbolo Relações Sociales E Políticas Que Não Necessariamente Estão Mediadas Do Estado Estão Sendo Construídas Entre As Pessoas Militâncias Na Organização Social Nas Relações Cotidianas E Como As Pessoas Se Apretendam Para Os Outros O Fato De Estudar Significarem Essas Figuras De Descobrador Finalmente Feita A Relação Nessa Figura Com Esse Sistema De Refúgio Eu acho Que é Importante A mentalidade Que A Segura O Refúgio Tem Uma Dimensão Mental Na Medina Que Ele Estabelece Valores Diferenciados Pelo Sofrimento Das Pessoas E Valores Diferenciados Das Pessoas Ela Constrói Estados Diferenciados Do Mesmo A Vida Das Pessoas Do Jogo Do Rado Do Centro Do Verdadeiro Do Fábulo E Ela Vai Perder Por Exemplo Que A Vida Das Pessoas A História Nacional Qualificada De D A A Fim Então Aqui Eles Começar Com Essa Boa A Tentativa pelo menos as providências que é o elemento pequeno, o uso de fixos, a questão sobre a cria do recurso, mas eu acho que também é interessante a gente tentar entender o que é democrático. A minha pesquisa foi interessante, eu não sei como você diria a sua pesquisa, mas foi interessante ter que trair que essa figura pode informar em termos gerais, por mais um modo geral sobre a figura do Instituto de Romulo, a gente vai até pensar como ela funciona, se transforma se condensa em relações específicas e locais concretas. Isso que eu acho que as histórias gostadas nas finais, elas são bem diferentes tanto em termos administrativos, como em termos jurais, informa-se a própria ideia da nação construída, e isso vai influenciar, pelo menos no meu critério, na forma que o refúgio vai ser pensado. Então, eu, para quem ainda não conhece a pesquisa, ou para quem ainda não ouviu falar sobre o que eu fiz, eu queria contar isso. Eu me interessei a ter relações concretas entre alguns companheiros refugiados e imigrantes e o estado brasileiro, entre aspas, na vida concreta, esses encontros se deram entre um comum exterior, e o jeito que a gente está. a gente se equipe, que trabalha, que é porque com a sociedade de 5 mil, deve estar com o governo que não serve, e que eles, principalmente, a gente restava no sentido de que eu acho que o estado não é necessário para ser fechada, mas ter um processo contínuo de que fazer uma tradição administrativa, de controlar as relações, de produzir plantelhas, de fazer e refazer essa parte de governo sobre os povos. Então, nesse sentido, a proposta é pensar que todos os seus clientes que estão inscritos nos vários estados da sociedade, não, 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 é de alguma maneira como para filtrar o refúgio, para dizer, quem pode entrar no estado funcional em termos legítimos, legais, e também, para dizer que, por aqui, pode ficar com o seu conhecimento provisório com migrante ou com outra categoria que regula a mobilidade das pessoas. Então, eu fiz uma pesquisa e eu comecei tentando alivar, assim, tentar desenhar o programa institucional das instituições que estavam envolvidas no gratuito. E por que isso? Porque eu já tinha trabalhado sobre o deslocamento interno na Colômbia, deslocamento forçado de populações, a gente fala de mais de 6 milhões de pessoas que foram deslocadas forçadamente na Colômbia, por conta de um conflito social e o que viveu durante os últimos 70 anos. É um drama impressionante, além da quantidade de pessoas que já era dado que causa espaço, também as condições, a qualidade dessa forma em que foram deslocadas as populações com um projeto de país muito estudante, com uma compra, uma grácia, com uma necessidade de operação pela imprensa privada-presidente nacional de um monte de territórios da Colômbia. da Colômbia, eu sabia mesmo que há muito tempo de ser, eu conheci, acompanhava por dramas que foram deslocadas políticas, as organizações sociais que tentavam para o ponto dessas homofaternidades e as pessoas que apareciam na cidade quando as pessoas se organizarem, se chamaram de direito. Então, quando eu vi que o Brasil vai ser procurado, a minha ideia original é que foram atingidas nas populações organizadas politicamente, populações desestadas também, organizadas politicamente na Colômbia, em Bogotá, particularmente. Mas, estando no Brasil, tomei conhecimento da existência de um programa de refúgio, que é um programa que realmente se chama Reaventamento Solidário, que na época era recrutivo, era recrutivo, de maneira exclusiva, para o Brasil. E, ao longo da decisão, que não era de maneira exclusiva colombiana, na medida em que antes do redor de acentamentos colombianos, tinham tido outras exigências de acentamentos de outras populações, particularmente de famílias de Pai e de outras nacionalidades que não lembro, e passam conhecendo recentemente de um grupo muito importante, de pessoas que origem palestina, não necessariamente palestina 2, que foram recrutadas, porque eu sou muito sério. Preciso dizer, a ver mais sobre esse processo de reacentamento que é esse, e o curado da Cônia Ramos, que ela defendeu uma boa ideia, e que vai também trabalhar com a produção de um livro, para facilitar a leitura e o coleção de um livro. Mas, mesmo com esses casos, com essas questões, realmente, o programa já se enfocava em ir a colombiana, para ser reacentado. O assentamento, para quem está se aproximando, é uma das soluções duradouras, porque é uma coisa que o Acimura oferece, quando as pessoas que já foram estudiadas de um país, aconselham se integrar, e que era bem sucedida, por exemplo, dos critérios da cidade. Então, a gente tem um passo que foram criados, nacionais que foram criados, que foram criados, principalmente no Equador, com algumas pessoas que foram para a Costa Rica, e que depois foram trazidas no Brasil, até esse programa, para serem reacentados no Brasil. Então, quando eu comei conhecimento desse programa, eu tive que realizar a pesquisa de direito doutorado, e ficar destacando o que aconteceu. Muito interessada no processo de como esses colombianos serão trazidos, eu sou administrativo, também burocrático, ou seja, de Estado, de essas pessoas, eu fui também interessada pelas outras categorias, que começavam a aparecer junto com essa categoria de reacentados. Tem a própria categoria de um refugiado, que é chamado no Brasil de refugiado espontâneo, que aparece uma solicitação pelos próprios médios, já no território brasileiro, e aqueles todos não apareciam como refugiados, mas se constituíam, faziam com que a figura do refúgio a essa categoria possa aparecer de uma maneira particular. Então, aqueles, por exemplo, que se chamam as mesmas espiadas, o refugiado político mesmo, que se separaram do processo administrativo, a categoria de imigrante econômico, que é o fantasma que está sofrado o tempo todo, a figura do refugiado, que o verdadeiro refugiado deveria ser aquele que não é um imigrante econômico, por aí vai. Então, eu comecei a piante e a pesquisa, e talvez a primeira coisa que me surpreendeu foi o número reducido, que foram reacetados no possível, em geral, o número reducido de colombianos refugiados no Brasil. Então, talvez uma das perguntas que orientou o começo da pesquisa foi o drama das proporções, o drama do deslocamento de populações, forçadas populações na Colômbia, vira no Brasil um caço bem administrado, que são apresentadas como um caço exitoso. refugiado. Então, como é que esse fio de cústica, dessa maneira, que é capaz de fazer uma guerra cruenta, uma integração bem-sucedida? Então, talvez, porque o futuro está visto na ideia do refúgio também como figura administrativa. Então, além de tentar se identificar, pode ser a agência, a instituição com gente de governo, que participava no reconhecimento, sobre esse refugiado, porque eu fui falando aqui como que isso vai se matizar na ponta das políticas públicas, como que isso vai ser feito no dia a dia, nas relações cotidianas, como que essa administração e essa política de Estado vai se traduzir em formas concretas, em formas que sejam mecanismos, formulários, entrevistas, encontros, entregas de auxílios, avaliação do comportamento das pessoas, como que isso é feito cotidianamente, como que esse cotidiano é fundamental para produzir essa política de Estado e para justificar as tráficas das situações principais entre aquele que deve ser reconhecido e aquele que não deve ser reconhecido e tal. Então, além de ir para Brasília e tentar alivanear essas instituições que começaram a identificar, eu fui também para um lugar em que administrar o refúgio é mais evidente no Brasil, nos termos dessa figura exemplar dos refugiados. Há um culto sul e sudeste, para Rio Grande do Sul, onde existiu um programa de reacentamento de refugiados. Fui para São Paulo, onde na época existia um programa de reacentamento de colombiados e também tinha assistido ao que tinha administrado o reacentamento de palestinos. e fui para o Rio Grande do Sul e fiz uma pesquisa menor que eu fiz em São Paulo, no Rio Grande do Sul, onde também fiz um programa de recepção de refugiados. Então, é interessante que eu venho me emprestar isso. Quando eu falo no livro, no livro agora, da tese, quando eu decidico, eu fiz a proposta, que é para explicar o fato do trabalho do surdo, do sudeste do Brasília. Eu, por exemplo, não cheguei a pesquisar o que foi o que aconteceu com o programa de reacentamento, que também tinha sido proposto para funcionar no Rio Grande do Sul, e que funcionou, que foi fechado nos primeiros a ser fechado. E eu não cheguei na pesquisa, não tive tempo e agradeço a fazer essa pesquisa. A pesquisa, em um público surpresa. Por que eu faço a época do sucesso? Porque uma das coisas que fica um pouco claro quando a gente pesquisa sobre uma figura que fala de estrageria, de alteridade, dos outros, dos migrantes, é que existem muitos Brasis diferentes. A gente não tem essa unidade, Brasil, que é apresentada como uma comunidade homogênea, fechada, articulada e completamente harmônica, como supostamente é apresentado o Brasil como unidade na política internacional e nas relações diplomáticas, como esse país acolhedor de democracia racial que é capaz de perceber todo mundo da mesma maneira. Então, quando eu falo do sul do sudeste, eu falo de um Brasil particular, de uma parte do Brasil que tem se colocado em termos nacionais, também de turmaturas internas e habitantes, e com uma, um interno de desenvolvimento, e com uma exceção coletar a capacidade de recepção de migrantes e com um país que se fez da diversidade com a unidade receptiva homogênea. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em dinâmicas que têm sido discutidas por outros pesquisadores em suas testes, da fronteira norte e do deslocamento raciço, por exemplo, de populações indígenas, o tratamento que foi oferecido para essas populações é muito diferente. Elas não são taxadas, administradas, como são administradas e taxadas essas pessoas que assentadas por refugios colombianos que vieram pelos mecanismos tradicionais que foram trazidos pelo mecanismo do reassentamento. Elas são pensadas de outra forma. Elas são, de fato, a resposta, por exemplo, por muitas vezes conter essas pessoas nas fronteiras, ativar o mecanismo do reassentamento, que se chama fronteiras solidárias, e fazer, por exemplo, com que essas pessoas não fossem reconhecidas como refugiadas no Brasil, mas que fossem fugidas de uma outra forma de intervenção humanitária. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nas relações raciais, nas relações de fronteiras, nas relações de filme, na fronteira norte do país, eu acho que isso seria outra coisa, né? E o despido do orgulho e as ferramentas para organizar isso, teria que ter outro. Então, realmente, não tem condições de fazer isso. Então, eu estou pensando que o que eu consigo resolver é desenhar um pouco dessas relações e das tradições administrativas que eu encontrei nesse processo do Sudeste do Brasil e também de Brasília. Era como um centro de ampliagem de governança que produz formas específicas para governar, administrar os territórios e os sujeitos. Então, com isso, evidentemente, a pesquisa demandou uma minha própria movimentação, por muitos territórios diferentes, tanto, assim quanto, de prática, de pesquisa, para quem está interessado, mas, por exemplo, está começando os desafios de todo lado, que também são diferentes, quando a gente tem, por exemplo, que é conversar em eventos e acompanhar várias vezes a mesa, sem a repetida, porque a gente começa a identificar quais são os símbolos que constrói, por exemplo, a conversação do refugiado, como são as dinâmicas, por exemplo, de apresentação e representação do refugiado nesse ritual acadêmico ou político de apresentar a política do refugiado no Brasil. Isso diferente, por exemplo, da exigência metodológica, de compromisso, da exigência até emocional, por exemplo, de trabalhar com pessoas que estão o tempo todo lidando com o drama dos sujeitos e como construir uma crítica do refúgio que vai para além do ensinamento das pessoas. Ou, então, por exemplo, como fazer roteiro de entrevistas com os delegados de governo que estão relacionados com o refúgio, do Comitê Nacional para Refugiados ou dos ministérios que estão envolvidos nesse comitê, ou fazer as perguntas que consigam conter um pouco esse discurso controlado que é oferecido para a maioria das pesquisadoras sobre o refúgio e o Brasil em todo dia, o refúgio. Ou como, então, por exemplo, orientar as necessidades nessa repetição, repetir um pouco com o lugar, as ofereças sobre as políticas, todas as entrevistas que fazem com a gente, quanto, por exemplo, nos depoimentos públicos, nos programas, nos documentários que eles filmam, das notas de jornal e tal, como que a gente vai encontrando uma saturação, uma repetição contínua de alguns elementos que viram os elementos através dos quais as pessoas que administram o refúgio vão se comunicando, viram verdades, um pouco, elementos que são repetidos, repetidos, até que viram uma forma específica de administração e de entendimento que seja esse refúgio. Obviamente, só para dar, por exemplo, várias vezes seriam repetidos pelo presidente que formaram em uma época, por outras pessoas que trabalharam na administração, com os nossos, e comentários que eu citei, aí seria, por exemplo, um refúgio, uma... É... Eu quero dizer, o práctico, no rabiado, tráctico, generalmente, ou transitorno-audio noUT Helgelado, ne gesehenrado, um transo-racial, com uma decisão reformada de desespero que receptioniam as pessoas que sempre, como não nenhuma, impunestarem a refletir, ou sequer, ter o겠어요, e ir escolher, ajudar para um deles. Então, essa fórmula específica, eu acho que vai falar, vai entrar muito profundamente nas formas de entender esses sujeitos. E o que hoje, engraçado, eu não sei como falar, porque o que a gente encontrou na pesquisa, as pessoas que eu encontrei refugiadas na pesquisa, não eram pessoas despidas na sua faculdade, não eram pessoas que tivessem perdido desejo. E, realmente, para aquelas que chegam no Brasil, que são um número muito reduzido, comparável com aquelas que foram deslocadas na Colômbia, e especialmente com aquelas mais privilegiadas, parece mentira, mas as pessoas que estão com situação mais precarizada, elas nem têm que fazer os prédios internacionais não serm muito perto da fronteira. Então, aquelas pessoas que seguirem a jornada do Brasil, realmente, têm, pelo menos, um mínimo de rede, redes sociais, redes culturais, porque aí, inclusive, econômicos, eles contribuíram por conseguir empreender as práticas tradicionais. E a decisão da fuga, a decisão de sair, a decisão de se movimentar, de ser êxodos, saídas, massivos da Colômbia, mas têm, expulsos, uma tipo das razões, elas são saídas repletidas, as pessoas não perdem a sua capacidade de pensar, as pessoas não perdem a sua capacidade de desejar, e isso vai criando algumas desfazidades, algumas tensões entre aquilo que a gente encontra no curso social como uma experiência positiva e cotidiana do refúgio para as pessoas registradas, e aquilo está sendo producido constantemente como uma figura um pouco mais congelada do que deveria ser um verdadeiro refugiado para as pessoas que estão no processo de consumir essas traves, para as pessoas que tenham verdadeiro refugiado. Então, evidentemente, a lei de preparação e de alivamento a essas instituições, a gente vai entender como elas funcionam de maneira diferente para cada pessoa que entra em contato com elas, de ir depois para quem precisar, para quem precisar, para quem precisar, para quem precisar do refúgio, contar com os administradores, evidentemente, uma terceira parte que não, não estou dependendo do refúgio, não estou dependendo do refúgio de pesquisa, mas momentos diferentes e fingentes diferentes de pesquisa. Eu fui também apresentar com as pessoas, e quando eu fui falar com as pessoas, eu estou novamente falando que eu não expliquei apenas as pessoas que eram conhecidas, ou que foram reconhecidas, pelos projetos de estado, como refugiados, claro, muitas pessoas que foram produzidas administrativamente como refugiados, eu falei com muitas famílias que foram produzidas por famílias re-assentadas, que foram trazidas como famílias re-assentadas, mas eu também falei com pessoas que já têm refugiados, que já se chamam asilhados políticos, com pessoas que utilizam, que desde as oportunidades, estratégicas e categorias para calificar e qualificar os trânsitos. E as pessoas que foram utilizadas para qualificar a existência política, enquanto militantes, enquanto colombianos no exílio, enquanto sujeitos que seriam entro capazes de desviar a sua existência, e claro, super bem o que é estado, e isso também trouxe desafios diferentes para aqueles que estão claríssimos dentro desse trabalho. Se a gente faz esse trabalho puro e duro e tal, como você tem, com essa quantidade de informações, como você consegue ver um texto coerente, você consegue escutar e produzir tudo isso. O segundo desafio é justamente como não trair a riqueza, a densidade, emocionalidade desse relato das pessoas que, no éxodo, tentam encontrar o sentido das suas vidas, num texto que, na verdade, parece um pouco mais frio nesse percurso que fez pelos lugares menos cálidos da educação, o refugiado. Então, como que eu poderia usar essas histórias, na verdade, não estou fazendo o livro das histórias do refugiado, mas uma etnografia da relação possível através do refúgio do Estado brasileiro e das mãos nacionais colombianos. E, principalmente, o outro desafio era como tentar entender dois aspectos fundamentais da pesquisa, que eu achei que são aqueles relativos ao Estado e aqueles relativos à nação. Então, como esse trânsito que eu fiz, pela bolutecia do refúgio e pelos territórios de experiência das pessoas refugiadas, podem ser atesidos através de que categoria. Então, o que eu tentei fazer, ou pelo menos, eu acho que é um pouco mais evidente, e não, na PIC, que me interessa, a gente está a trabalhar apenas sobre o refúgio, mas sobre outras formas de administração de populações, outras formas de encontros de sujeitos com a gente do Estado, foi refletir tanto sobre o Estado quanto sobre a nação. Então, acho que eu vou tentar, nessa segunda parte da fala, mostrar por que eu estava interessada no Estado e na gestão. O refúgio, como eu falei no começo, é tanto uma figura diplomática como uma figura administrativa, né? E quando a gente pesquisa, como é feito isso? São os mecanismos concretos, são as relações que se estabelecem, conhecemos os percursos que a gente tem que fazer para ser reconhecido como refugiado. A gente percebe que existem tradições administrativas, formas de fazer as coisas, que existem no Brasil faz muito tempo, e coisas que seriam urgentes. Pois seriam as instituições da sociedade sempre envolvidas nesse fazer. Como seriam pensados esses documentos, esses formulários que o refugiado tem que preencher? Tudo isso que eu pareço que for, obedecer a uma lógica institucional bem específica. Pensar, por exemplo, como se decide quais são as perguntas que têm que ser feitas para os refugiados? Como se decide quais são os carros que têm que ser preenchidos nos formulários? Como se decide, por exemplo, se a igreja católica são outras igrejas que participam do processo de produção de refugiados? Como se entende, por exemplo, o fato de que os refugiados têm que estar sempre associados a lugares administrativos concretos? E como isso guarda relação com outras formas de administrar populações que a gente sabe que existem no Brasil, se a gente for pensar, por exemplo, as produções e trabalhos sobre formas administrativas do Estado, de alguns professores pesquisadores, como o Antônio Carlos Bucosa Lima, como o João Batista de Oliveira, que vão mostrar essas regímias titulares de pessoas que associam todos os indivíduos de uma maneira, quer dizer, através dos sucessos administrativos. Então, a gente fala de uma tradição de pensar o outro, que no caso, em outros estrangeiros, mas que no Brasil, o outro, por exemplo, muitas vezes é o indígena, é o hipernativo, que é pensado como autoridade, que precisa ser administrado de alguma maneira, ou, às vezes, o outro, por exemplo, o outro morador de favelas, que precisa também ser contido, intervido, que precisa de uma administração específica, diferenciada daquele nacional ideal para ser parte do processo de Estado. E como esse outro é construído, como esse outro é vinculado com territórios específicos, e como esse outro é deixado sob o controle de determinadas instituições que têm tradições religiosas, morais e políticas. Então, a gente, quando fala do Estado, fala sobre esse assunto. A outra coisa que chama atenção também é o número restrito de agentes que estão envolvidos no refúgio. Quando eu falo da agência, estou falando de alguma maneira, agentes com poder de defensão, com poder de modificação, com poder de urgência, porque existem muitos que a gente, até se a gente pensar, por exemplo, inclusive no trabalho de involuntários, que trabalham nas ONGs que lidam com um assunto de um refúgio. Eles, de alguma maneira, passam parte desses processos, mas mantêm um erro de influência que tem alguns funcionários-chave. Então, a gente tem um número restrito de agentes que possuem um atento, um conhecimento, um saber fazer essas tradições, e que tenha havendo mais umas relações concretas entre eles que permitem que as informações e as explicações, os mapas cognitivos que permitem pensar o mundo de determinada maneira circulem de uma maneira bastante densa entre eles e que seja mais difícil a gente pensar em viagens transversais com outras formas, por exemplo, administrativas, ou com outros grupos sociais que não necessariamente pertencem a esse universo mais restrito. Então, a gente também deve pensar, eu acho que o convite de vários pesquisadores, sobre o que acontece com os processos administrativos dos Estados quando o saber fazer e administra as pessoas é depido por um número restrito de funcionários e de pessoas que viram com as instituições sem as quais não funcionaria esse processo de Estado. Então, esse é outro ponto sobre o Estado que eu me interessei. O terceiro, eu acho que já falei um pouco, que seria essa parte técnica. Como é feita a parte técnica? E como é feita a relação concreta? Na Polícia Federal, quando você é entrevistado, como você é tratado, qual o tom de voz que você precisa para você, você previsou para a nação, como é que você preenche o formulário, como é que o Policial Federal preenche o formulário para você, como é a comunicação quando você não fala a língua do país e recebe você, e quais são as interpretações sobre esse outro que está solicitando refúgio que estão construídas a partir da avaliação das suas marcas e suas caras. O que evita por esse agente sobre a sua forma de falar o português e de não falar? O que evita sobre o fato de você falar uma língua ou, em termos de sua gente, falar em viagem, se não dá para entender? Qual a forma, por exemplo, de perceber a sua corte e o processo? Qual a forma de entender se você é uma mulher, vir na pessoa sozinha ou se você vem com um pedido familiar? Todas essas interações sociais micro, tanto nos escritores da Polícia Federal quanto nos escritores da Carta, nos escritores e as outras são desenvolvidas, eles são fundamentais também para entender como pode se deixar um cargo com a sociedade concreta de uma pessoa de ser que não foi estudiado. Isso não depende apenas de que a pessoa tenha uma verdadeira como é dito, uma verdadeira história de perseguição, fundada, temor de perseguição, mas tem a ver com a capacidade da pessoa de produzir essa história juntamente com os agentes e com o refúgio para que ela pareça equilíbrio e fecha uma história que pode ter sim produzida como uma história de refúgio. Então, essas capacidades, essas relações, eu chamo aqui de relações técnicas, que falam tanto dos agentes quanto do refugiado, da capacidade que cada um tem de maior empatia, uma empatia dos refugiados, por exemplo, ter maior possibilidade com esses exercícios surocráticos de preencher formulados, de levar vírus, de trazer, de voltar, de arquivar. Isso também vai ser fundamental no processo exposto a ser reconhecido como refugiado. A outra coisa que tem relação com tudo isso, que eu acho que é fundamental para pensar o refúgio, são esses jogos de verdade que são crescidos nessas interações cotidianas. Ou seja, quem é um refugiado é aquele que é capaz de produzir uma história que seja inserida e reconhecida por um número de agentes como uma história de outro lado de uma perseguição. Aquele que não teve lugar isso, ele vai ser classificado de outra maneira, geralmente como migrante econômico, que é a figura espiritual contrária do refugiado. Então, o que a gente vê? Resposto contínuo para que a história da pessoa seja segmentada, fragmentada, seja da sua complexidade existencial, sejam escolhidos alguns elementos da sua história que podem ser contados como uma história indítima de refúgio, uma história verdadeira de refúgio que não conseguem fazer isso vai ser mais um problema para ser reconhecido. Então, é interessante que isso vai dando a subjetividade não apenas daquele indivíduo, daquela pessoa ou grupo de pessoas que estão disputadas com esse conhecimento, isso também vai modificando a subjetividade dos agentes que produzem essas histórias juntamente. E, evidentemente, vai modificando a subjetividade desses agentes de maneira diferenciada, não é a mesma coisa que ele que lida o tempo todo, por exemplo, fazer as entrevistas, receber as pessoas acompanhando momentos mais precários, mais angustiantes da vida, porque é aquelas pessoas que vão fazer apenas o preenchimento formulário na Polícia Federal, evidentemente, vai ser diferente. E no Brasil, além de mais, está muito claro que há uma diferença interessante politicamente entre os agentes que mais trouxeram, por exemplo, da Polícia Federal que acham que os refugiados são um perigo para a nação e aquelas outras pessoas que na sociedade civil, na Cáritas, nas ONGs que lidam com refúgio estão preocupadas pelo contrário, por uma visão política mais abrangente, mais reflitosa desses refugiados e do aprendizado que a gente pode ganhar com essa utilidade. Então, não é, evidentemente, um globo, só tem muitas diferenças, tensões entre esses agentes, mas o que é engraçado é que o processo final, que é a produção de uma pessoa como refugiada, depende da interação desse agente solo. Mesmo com visões contraditórias, o processo envolve-se de maneira articulada. Então, esses agentes que eu falava, na verdade, essa parência, tem, nem a subjetividade dele comprometida no processo. Se o sujeito, o sujeito, tem que aprender a falar de determinada maneira, apontar a história de determinada maneira, assim, apresentar no momento um sujeito vítima de algumas das piores formas de diferença no mundo, fazer a definição constante desse lugar de disputa moral, a gente também tem que mostrar, por exemplo, que a sua capacidade de convulsão com essas histórias que estão sendo contadas é uma convulsão profissional. e foi isso que o termo que eu disse na pesquisa, que dizem, não é apenas você ter a capacidade humana de se comover com o outro, uma história do outro, mas a capacidade profissional de fazer essa convulsão que consiga, mesmo assim, identificar a mentira da verdade, identificar aquilo que é certo daquilo que é errado. É uma exigência também que vai marcando de alguma maneira a forma que esses sujeitos são sujeitos da produção de classificações do Estado. Então, tudo isso tem a ver com essa parte do Estado. E, aliás, uma outra coisa que eu estava esquecendo é que essa produção de verdades não fala apenas sobre a produção de verdades sobre o indivíduo ou os próprios sujeitos, né? A vida poquiliana de cada uma dessas pessoas que está relacionada a respeito do texto de um escritor, um membro de solidariedade e tal. Essas verdades dizem respeito também aos países, né? Nós vamos construindo verdades políticas sobre os países. Então, por exemplo, depois que foi muito frequente no sábado que eu fiz, os agentes, muitos deles, estou, assim, fazendo generalizações propostas, mas muitos agentes que eu encontrei que trabalhavam na administração do refúgio não tinham ideia do drama da cidadania política de uma organização armada social política na Colômbia, né? Só para fazer uma ideia, a gente tem ainda produções muito divergentes, áreas que são chamadas nas ciências sociais de biolipologia, eu acho que bibliotecas inteiras se depulsando sobre a glória que é complexa, que tem nuances regionais impressionantes, que tem, há muito tempo, atravessado as fronteiras nacionais e tem consolidado conflito internacional, porém, a verdade sobre o conflito na Colômbia, ela é construída, selecionado, aquelas histórias produzidas por aqueles solicitantes que conseguem chegar na Colômbia, que tem também uma missão bastante restrita do conflito e apenas a experiência deles próprios, porém, através das histórias muito restristas, bastante marcadas com diferenças enormes a respeito do que estava acontecendo em outras regiões e os funcionários começam a reproduzir o que foi sobre a Colômbia. Então, a verdade restrita, de número restrito de refugiados que chegam da Colômbia no Brasil via a verdade sobre o conflito comercial. Então, a gente tem muita dificuldade, inclusive, para depois colocar outras nuances do conflito, tensionar as relações políticas desse conflito ao que está no Brasil, no exílio, em outros países, inclusive, articular explicações que sejam pertenentes daqueles que são portadas pelos refugiados. O porto refugiado é produzido como uma vítima em uma autoridade que faz o funcionamento. Então, contestar essa autoridade de fala vira com uma dificuldade enorme para tentar complexificar leituras principais sobre a realidade política colombiana. Eu não pesquisei sobre outros grupos nacionais refugiados, então, não posso, não tenho, não me sinto à vontade para falar se isso acontece, mas eu desconfio que isso também acontece com os contextos nacionais. Então, isso seria uma, a parte algumas dos assuntos que eu pesquisei, que eu me interessei nesse plano do que a gente pode chamar das relações com o Estado. E, no segundo momento, eu também me interessei sobre as questões que a gente pode chamar de relações com a questão de caráter da nação. Então, e quando a gente fala sobre o Estado, a gente fala das fronteiras externas, inclusive falando, por exemplo, que a figura do refúgio, ela é uma forma de produção de fronteiras, ela é a fronteira, ou por que que estou falando nisso? Se movimentar de um país para o outro e dizer naturalizar o fato de que a ordem nacional existe, ao não pensar a produção política da ordem nacional, ao não pensar a produção histórica da ordem nacional, não refletir sobre a administração de um fato que a gente esteja vinculado ao território e não possa se movimentar e atravessar uma linha imaginária porque a gente é nacional, se a gente faz isso, é muito mais fácil entender a figura do refúgio, porque você, para ser o refugiado, para o quanto, por exemplo, um migrante oficial, legal, você precisa de salvo por lucro, você precisa de permissões, então você naturaliza o fato de que a fronteira existe e que você precisa de alguns documentos específicos para conseguir atravessar essa fronteira. Então o que faz isso? O refugiado sugere que você não pode ser legitimamente protegido por um estado nacional se você não passa pelo processo administrativo. passar por esse processo administrativo e construir a fronteira é rapidamente para o fato que você não pode se movimentar se você não tem esses produtos. A fronteira existe e você precisa de alguma forma específica para quebrar essa certa, esse sucesso, sabe? Tem que ser desse parque. então se a gente for pensar por exemplo o efetivo que é a militarização da fronteira para impedir o trânsito das pessoas a gente tem que pensar sim eu acho pelo menos que a obrigação da gente pensar é da eficácia dos formulários dos funcionários administrativos para que as pessoas também não possam se movimentar livremente pelas fronteiras mas que o estado nacional das coisas a ordem nacional do mundo seja conforme o momento ratificado mas porque não seja capaz eu vou parar da vida dos desafios políticos da crítica figurada do refúgio por enquanto eu queria salientar essa ideia de que o refúgio na defesa na relação que ele tem com o estado é a produção externa uma proteína política geopolítica porque a reflexão sobre a nação a gente faz a reflexão sobre a nação a gente está com a obrigação de pensar as relações das fronteiras internas da nação então se a gente começar com a fronteira externa com a nação a gente tem que pensar como onde e de que for diferentes for marcados por diferentes marcadores sociais da diferença eles vão ser integrados talvez a palavra mágica que aparece o tempo todo as políticas de refúgio nos programas concretos para a subjetivação é aquela palavra aquele termo aquele conceito da integração que são pensados como trânsito mais permanentes pelo menos isso se espera deve ter que integrar a proposta do objetivo e a resposta do programa de integração é como se esse sujeito fosse a seria-prima para nós brasileiros então a gente teria que pensar qual é o perfil dessas pessoas particularmente quando elas estão sendo reacentadas e por que estou falando isso porque para pensar as histórias internas desculpa as fronteiras internas para mim foi muito útil ter nos meus vídeos a lição de pessoas reacentadas aquelas pessoas que solicitam refúgio pelas suas propriedades são um pouco menos é mais difícil de administrar ou de prever em quem vai chegar como se tenta as pessoas porém na política do reacentamento é muito mais evidente que a possibilidade de selecionar eleger os pessoas é isso porque o reacentamento não é colocado como refúgio em termos de direitos tem o direito de solicitar o refúgio o reacentamento é uma ação discricionária dos estados nacionais então ele tem obrigação de fazer isso não é um direito que possa ser ativado para se reacentamento e cada país então é soberano para decidir quais pessoas que vai preser para a sua território nacional como o fio que deseja para essas pessoas e quantas pessoas traria essa incapacidade de integrar então a gente diz que há algumas preferências no Brasil que chamam a atenção uma deles por exemplo é o fato de integrar prefeitos de autismo grupos desculpa núcleos familiares sexuais compostos por pais que trabalham de idade laboral a gente fala no Brasil com filhos que temos mais que mais seja em idade escolar para não atrapalhar o processo de trabalho dos pais então há um modelo de família que é muito parecido com um modelo de família de dois lugares que é apresentado por outras políticas sociais orientadas para as famílias no Brasil há uma linguagem familiar de integração uma linguagem familiar heterossexual de integração que é continuamente ocupada como uma uma fórmula para o paulatino abastecimento dessas famílias e além do mais há uma escolha para que essas famílias sejam colocadas em setores de baixa renda e a gente poderia chamar de setores populares de fato a gente expressava abertamente o desejo de que essas famílias que que viriam para o Brasil não fossem famílias nem como acadêmica nem como recursos do passado econômico porque só trabalharia as integrações então há pelo menos um paradoxo que chama atenção sobre o assunto primeiro o setor popular muitas vezes são pensados como setores que precisam de um trabalho civilizado todo dividem lá no seu contínuo para que eles não explodem de uma intervenção terapêutica sobre seus gostos sobre as suas vontades sobre seus comportamentos e paradoxalmente é nesses setores que vão ser colocadas as pessoas estrangeiras para eles serem abertilindadas então a gente pensa bom qual seria essa brasileira mesmo qual seria essa integra e a outra coisa que chama atenção e isso especialmente foi uma 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 de colombianos negros, de famílias negras reassentadas, foi muito eloquente sobre a forma, por exemplo, em que o racismo histórico se expressa na rejeição diferenciada de imigrantes. Muitas vezes, essas famílias colombianas negras foram tratadas como famílias afetadas, e os próprios refugiados colombianos, eles eram colocados em termos sociais longe da categoria social de colombianos. E isso não estou falando apenas dos agentes do recuso, estou falando dos próprios refugiados nos lugares de socialização, dos albergues dos migrantes, em que criam-se categorias para localizar as pessoas. Então, a categoria latino-americana existe, a categoria africana existe, a categoria, enfim, às vezes estão utilizadas também as categorias nacionais. Então, a história desses sujeitos era uma história, em particular, porque eles eram vistos como sujeitos culturalmente menos próximos àqueles colombianos brancos. Então, você tem a ideia de que aquelas pessoas que vêm de países com guerras, que vêm de países em que a situação de violência é mundialmente conhecida como cidadãos que precisam de um processo de reorganização, particularmente de civilização, para eles começarem a falar de origem do português, para eles entenderem como funciona a vida social no Brasil, para eles conseguirem empregos em que eles se comportem com valores moralmente aceitos e bem-valorados no trabalho, no esforço, o agradecimento, a responsabilidade, a eficiência, e eles também seriam sujeitos que precisam se aproximar mais de uma forma de ser brasileiros, realmente através dos filhos. Supostamente, a escolaridade, a escolarização dos filhos vai fazer os pais ainda mais brasileiros. O que é engraçado é que esse processo é visto da mesma maneira para todos os sujeitos. Aqueles sujeitos que vêm de lugares sociais mais distantes, e particularmente aqueles sujeitos reacentados, confessados, sujeitos que estariam em uma posição civilizatória ainda mais longe desse ideal de integração. Então, para eles, são colocados assim, são lidas com sujeitos que vão ter mais dificuldade na integração. E se a gente for pensar, nos termos concretos, que falavam, por exemplo, dos formulários, é interessante pensar que se os colombianos são lidas com sujeitos mais integráveis, tem a ver, por exemplo, algumas dessas formas administrativas. Por exemplo, o fato de você falar de uma língua que se parece muito com o português e que, entre muitos, a língua dá para entender. Dá para entender também porque você escreve de direita para esquerda, não te esquece da direita, porque você tem todos os códigos que são solicitados nesse formulário, que a gente tem que sua nacionalidade é a mesma do seu país de origem. Porque você tem cidadanias pretas, com critérios muito parecidos com o Brasil. Então, você tem um documento de nascimento, você tem um documento de identidade, você consegue marcar aquelas caixinhas de sexo, você consegue traduzir a sua existência cidadã naquele formulário. Então, a gente não tem a mesma assistência cidadã com as pessoas do mundo. Então, entre maior, seja a diferença entre essas diferentes cidadanias e esse formulário que seja feita para você se traduzir, mais dificuldade você vai ter para se pensar como sujeito com possibilidade cultural o suficiente para se integrar nesse tratamento nesse país, por exemplo. exemplo. Mas muitas outras coisas. A forma em que os sujeitos, dentro dos espaços de sociabilidade, ou dentro, por exemplo, dos escritores administrativos, vão colocar sua presença em termos de gênero, de raça. A gente, por exemplo, lembra, eu gosto muito de lembrar um dos eventos que, em outra série, que é um evento só o Palmos, um refúgio, em que, como um momento, como ele tem em outros eventos, era repetida a capacidade brasileira de recepção amical, de recepção cordial de muitos migrantes. Como, supostamente, nesse marginal, nessa versão que circula o Brasil, foi feito de várias onças de indignação, feitas unidas, bem integradas. Isso era repetido, e muito frequentemente as pessoas que estavam na mesa, esses eventos contavam sobre esse passado, que teve um avôo migrante, ou um avôo, assim, geralmente de alguma linha europeia. Então, foi interessante que só no momento que o público teve a palavra, alguém chamou atenção, por exemplo, sobre, na época, a recente de moro de Chico de Zumbira, uma cidade angolana que foi assassinada em um crime racista na rua de São Paulo. Então, o dia-a-dia desses colombianos racializados lembrava muito mais de uma tradição nacional racista e excludente do que essa tradição que virou uma apresentação que tomou a vida do Brasil como um país sonhador e feito de imigrantes. Na época, por exemplo, que fiz pesquisas de São Paulo, foi a época de Pireninho, foi a época da proibição do sopão nas ruas da cidade, e eu acho que tinha, ah, teve também o encarcelamento o encarcelamento racista de alguns meninos, alguns jovens, que já não eram menores de idade, que foram encarcelados por causa de alguns crimes na cidade. Então, era um momento especial de existir, por exemplo, sobre as presenças de pobres negros na rua. Então, aqueles pobres negros solicitados de refugiados tinham uma experiência de cidade, uma experiência de refúgio, de êxodo, muito diferente daqueles que não eram uma presença tão ameaçadora. Então, o que eu queria chamar a atenção com isso? Quando a gente fala em integração, a gente costuma ver apenas os elementos mais positivos dessa palavra. É uma palavra que vive para o futuro, que vai ser que a gente tenha uma esperança sobre o que vai ser da vida daquelas pessoas que já sofreram muito, que já se deslocaram muito. E eu entendo essa esperança. Eu acho que a gente tem que ser esperançoso, procurar também saídas para os eventos mais críticos da nossa sociedade. Porém, essa figura da integração, ela não é bem sucedida apenas com os elementos bacanas que a gente compartilha, apenas com esses elementos mundos que a gente compartilha. A gente não vai ser uma integração bem sucedida num espaço, num espaço social, num grupo social que é racista, se a gente é, por exemplo, antirracista. Muitas das pessoas conseguiram fazer uma empatia maior com alguns grupos nos quais eles se integravam foi através, por exemplo, do compartilhamento de racismo histórico parecido na Colômbia e no Brasil. Foi através, por exemplo, do compartilhamento de pessoas de gênero sub-heteronormativas e bastante conservadoras da sexualidade que eles compartilhavam com que venha pro que ele já trazia da sua existência prévia na Colômbia com esses grupos, por exemplo, religiosos mais fechados que foram quem recebeu ele nos locais de integração. Então, o que eu chamo a atenção é que a leitura sobre a integração, ela deveria levar em conta tantos aspectos mais positivados da capacidade de solidariedade, de desenvolvimento, de vida comum das pessoas, essa capacidade de inclusive com o outro, meio estranho, meio estrangeiro, para ser capazes de conhecer coisas comuns e construir uma possibilidade de compartilhamento, mas também que essas coisas comuns às vezes não são as coisas mais desejáveis em termos de justiça social, em termos de transformação para uma sociedade que seja mais intrudente, enfim, em termos políticos, uma transformação que possa ser pensada como uma transformação social mais libertária, se chamar de alguma maneira. Então, pensado desse jeito, a gente precisaria pensar quantas fronteiras internas, quantas fronteiras internas, que são de gênero, que são de classe social, que são sendo ativadas de maneira evidente para a proteção diferenciada dos sujeitos, não apenas pela sua nacionalidade, mas também pelas cidadanias diferenciadas e marcadas que são produzidas previamente pelo deslocamento e que são reproduzidas no processo de administrar esses povos estrangeiros num território nacional diferente. Obrigada. 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 Obrigada.